Os bichos sabem que a gente caiu ali. É. Eles tão se armando pra vir atrás da gente. Mas eu acho que... Convém a gente olhar essas casas antes, pra gente falar pra mim, ó. Pega da... Pega a laranja que eu pego esses dois pisos aqui. Pega a laranja lá dos dois pisos. Fechou. Ah, viado. Pula, viado. Pula baitola. Caralho, cerquinha. Filha da puta, hein. Aham. Ô, cerco. Tem um carro aqui pra nós. Pelo menos pra mim parou de dar aquele... Opa, já vou me fantasiar de Matrix aqui. Eu também. Pelo menos essa... Colete e um casaco preto. Ó, tem uma pistola aqui. Tá. Os caras vão vir pra cá, tá? Sim. Eu vou pegar aqui um... Considera... Opa, a mochilinha. Praticamente certo essa possibilidade. Ah, sim. Eu já vou pegar aqui um... Um... Tem nada aqui, velho. Capacetão. Mais uma pistola. Mais nada, velho. Já dá. Filha da puta. Tá. Que é isso aqui? Painkiller. Achei aquela... Máscara balística. Ah, do estado masoquista. Que vem nesse update. Vem nesse update. Diz que dá... Defesa física também. Ah, é? Mais um vasaquinho aqui dele. Outro capacete. Mais munição. Opa. Uma estrela de Davi. Outro relâmpago. Cagaço. Acho que o cara atirando em mim. Opa, coletão. Aí é bom. Nossa, aqui tem muita munição, cara. Vem em mim. Fica ligado se os caras já não estão pra subir aqui já, hein? Já deu... Já deu um tempo bom já pros caras. Tem colete aqui, ó. Tem colete, tem capacete, tem munição. Deixa eu ficar de olho aqui na... Ah, só essa corrida que eu dei na lateral da... Cara, onde é que entra essa porra aqui, mano? Ah, eu... Bah, véi. Como eu sou ruim nesse jogo, cara. Ah, não acredito que eu entrei no mesmo lugar que eu tava, cara. Era aqui mesmo. Ah, vai. Onde é que tá o carango? Tá desse lado aí. Aqui, aqui, aqui. Tava ali. Ué, será que... Eita, porra. Tá embaixo da árvore ali. Não viu os caras, não? Ainda nada. Não vão vir pra cá, cara. Será? Vamos pegar o veículo e vamos se deslocar um pouco? Tô descendo. Pilota aí que eu sou... Vibração. Tem que apertar duas vezes o F pra entrar na porra do carro, velho. Ah, não entendo. Dá esses foguinhos, mano. Ô, felada. Ó. Vamos, porra. Eita, porra. Engata primeiro aí, cara. Ô, rapaz. O combustível tá gastando pra caramba, louco. Olha lá o combustível. Caralho, é. Quando dá o... Quando dá o... Quando dá o... É o palo, essa porra. Quando aperta o shift, tá ligado. Gasta muito, velho. Muito rápido, cara. Tem que pegar uma ponte aí. Tem. Tem uma ponte bem aí na frente. Dá um... Essa aí? Essa aí que sabe, velho. Por mim. Tem uma casinha. Tem uma casinha ali. Dá pra dar uma... Eita. Ó. Tem umas casas à nossa esquerda. Dá pra gente tentar a sorte ali. O que que você acha? E tem aqui pra direita também. Aparentemente tá vazio. Boa. Esconde essa bagaça aí. Vai nessa que eu vou na outra. Nossa. Você abre a porta com todo cuidado e tal. Ah, tem um carro aqui, ó. Dá pra descer em dois se quiser. Tem pistola aqui. Você abre a porta do... Da casa com o cuidado, pá. Na hora que você olha a porra do... Do... Da casa num... Tipo, tem a parede quebrada, tá ligado? É aquela... Aquela parede... Ah, eu vou fazer... Não, não tem nada aqui, mano. Maravilha. Vou fazer uma loucura aqui e ir no... No teto... No teto da bagaça. Porra, por que que agora meu botão direito aqui tá... Indo pro quê? Caraca, deu alguma zica nos meus controles aqui. Que merda. Opa. O MP... E uma mochilinha. Ah, eu achei mochilinha. Ah, eu achei mochila, quer? Então, beleza. Não tem... Já tô... Maquinado. Eu vou ficar... Mais ou menos aqui. E aí, vamos sair em dois carros? Ou vamos sair no só? Você que sabe, cara. Eu acho. Eu preciso arrumar... Porra, achei uma cross... Dá um tempo aí que eu vou mudar um negócio aqui na minha... Meus controles. Eu acho que deu uma zicada. Puta merda. Pô, hora pro jogo dar... Uma travada. Deu alguma zica aqui. É... Porra, véi. Que merda. Porra, véi. Ah, agora foi. Nossa, o jogo... Começou a travar aqui pra mim. Puta, que bosta, véi. Ah, eu não acredito nisso, viu? Ah, tô mano com o jogo, filha da puta! Tá. Travou mesmo? É, então, eu vou ver se ele vai... Aí, voltou. O meu tá dando uma... Uma... Uma lagada... Caraca, véi. Mas é porque eu botei... Acho que eu botei quase tudo no Ultra. Cadê, 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 cadê? Eu acho que não, cara. Ele tava rodando leve a hora que eu tava te assistindo, não tem? Uma coisa com rede isso aí. Cara, vamo se ligar porque o... Bagulho tá fechando em nós aí. Peraí, peraí. Dois palitos. Já consegue te mexer? É... Consegue te movimentar, já vamo fazer azar. Ué, eu não sei porque... Ao invés de fazer aquela mira... Mais perto... Aquisição de alvo. Como assim, mano? Deixa eu ver... Faz assim, ó. Sobe no carro, cara. E vai vendo isso aí no carro. Quando eu aperto pra ele mirar... Vou vazar aqui. Não, já... Tem um cara, tem um cara, tem um cara, tem um cara. 105. 200. Tá atravessando. Então ele tá vindo na minha posição, tô no carro aqui, ó. Tá 150. Tá atravessando... Claro, cara. Tá atrás da árvore, cara. Tá atrás da árvore. Não, ele tá pra esse lado aqui, ó. Passando, correndo. Você atirando? É. Cadê ele? Tem um carro passando lá... Longe... 165. Você matou ele? Então ele tá por ali ainda. Não, ele tá vivo. Tá. Quer pegar o carro e vazar? Onde a gente tá? Bora. Era o que eu queria já há tempo. Tô descendo aí. É. É tu que tá descendo? O cara tá vindo aí, com certeza. Bora, 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 bora. Foda-se. O cara vai esperar, quer ver? Se ele for esperto, ele vai esperar eu subir no carro. Ou ele tá lá naquela casinha lá. Bora, 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 bora. Foda-se. Sobe aí. Sobe aí. Tô tentando. Você me para o carro, porra. Aí, vai, vai, vai. Porra, mas... Carai, velho. Ó o cara lá na frente lá, ó. Passa, passa reto. Ó, jogou uma granada. Passa reto, passa reto, passa reto. Ó o outro aí. Nossa, começou a lagar bacana agora. Tá tudo travado o jogo aqui pra mim. Era pro outro lado. Era pro outro lado. Só tô acelerando essa porra. É, eu sei. Imagina que era pro outro lado. Ó o bugão aí, ó. Saiu da ponte e pega a direita. Não. Ué, cadê eles? Ah, eu tô vendo ali. Cara, se você quiser dizer que o combustível tá acabando, não vai acreditar. Que eu sou obrigado a parar de... Parar de pisar forte aqui porque o combustível tem que espaço. Nossa, Sonic. Bombardei. Ó. É uma moto ali? É uma moto ali, né? Pô, a primeira partida rodou bacana, cara. Essa aqui tá dando umas lagadas agora. É, pode ser. Ah, eu achei que era só comigo então. Deve ser do... Cabo, gasosa. Mas serviu pro... Cara, bombardei, hein? Entra aí. É uma bosta. Ah, cara. Essa porta abrindo pra fora é um... Olha, ó. Tá dando umas lagadas pra mim aqui. Abre a porta lá pra fora. É fenomenal. Porra, a primeira partidinha rodou liso aqui pra mim e agora... Tem um flashbang aqui. Ó. Tem umas por aqui, ó. Uma 4x. Uma laser, dá uma pra mim aí. Coronha. Pera aí, eu peguei, peguei, mas você pode pegar aqui. Já vou largar aí. Que drama. Dá pra alguma, dá? Essa balestra aqui não adianta. Tanto faz, qualquer uma das duas. Eu tava quase sem munição. Tu quer qual? A 4x ou a laser? Então pega a laser porque essa arma que eu tô é boa pra... Estante. Aí. Porra, jogo. Para de largar, filha de uma puta. Dá uma raiva disso, cara. Esperar passar o... Os homens de bombardeio, vai. Nossa, caiu do lado ali, mano. Boa. Caiu, né? Caiu na nossa direita ali. Opa, uma smoke. Uma granada bob marley. O que é isso aqui? Ah, outra mira. Tá porra. O que que é isso? O bagulho tá foda, cara. Tá... Dando um... Umas lagadinhas pra mim aqui. Ai, cara. Que triste. Eu não quero essa daqui. Eu quero uma mira... Mira laser é melhor. Pra mim não faz diferença. Eu sou ruim com as duas mesmo. Ei, caralho. Tem uma coisa útil aí em cima? Tem uma luva aqui. Eu tô com... Uma doze de caça ali, se quiser. Espera aí. Vou trocar aqui uma... Uma paradinha. Aí. Eu vou ficar com essa daqui. Tô com uma estrela de Davi e uma... UMP. Opa, opa. Eu tô ouvindo. Eu tava escutando tiro aí. Eu não sei se é explosão ou é tiro. Abafado. Ou era tu caminhando. Não sei. Acho que é explosão. Pelo menos a gente tá próximo a linha aqui de... Da área. Opa. Bem perto. Opa. Bem perto. Opa. Não. Não. Tu tá atirando ou não? Não, né? Tem alguém aqui perto. Fechando aqui. Tá fechando aqui. Tá fechando aqui. Já fechou. Sim. Partiu, partiu, partiu. É, mano. Tem que sair de qualquer forma. Foda que eu queria um... Ah, aqui. Ih, garoto. Acho que eu tenho aqui. Deixa eu ver. Tô só com 20 munição, cara. Precisa de munição de 5 sem comer. Não, não tenho. Por um tempo eu... Olha, tem uma dozeira aqui. Por um tempo eu... Deixei você feliz. Tenho 5 só. Também não achei muita ligadura. Ligadura não tem? Não, não. Ó. O carro saindo aí. Tá 210, meus irmãos. Algum botão desconfigurou pra mim aqui. Estranho. Vamos. Cara, vamos voazar. Sim. Vocês ouviram a minha marcação lá? Pera lá. É. Fazer esse papelzinho. Dá um susto. O papelzinho passa na frente da tela. Parece que é alguém se movimentando. Lampo aí me deu outro cagaço. Putz. Pô, você entrou um... Que susto, velho. Olhei e falei, vai ser tudo dentro da casa. Ih, cara. Travei no muro aqui. O personagem não sabe levantar o pé, cara? Sei lá. Caraca, mano. Uns lag legal. Agora parou pra mim aqui. De dar lag. Não sei por quê. Ah, mas do... Do que tá melhorou pra caramba, velho. Ah, é outro jogo, né? Um minuto. Os dois mat... Tá vindo. Ô, energia pra caramba. Ô, jogo lagado, pô. O laga é... É aquela lagada... Não, só descida aqui. Não, só descida aqui. A gente se expõe pra caralho. Sim. Tá com uma AK? Não, uma M16. A porta... É, a porta tá aberta aqui. A porta tá aberta aí, ó. Ah, agora foda-se. Mas acho que o cara deve ter pego as coisas e vazado. Ô, cara... A impressão minha parece que tá fechando mais rápido. O que tu não acha? É a mesma coisa. Sei lá, velho. Tá aí. Fechando mais rápido só, pô. A melhor coisa é tirar a arma da mão. Nossa, o meu HP foi lá no pé. Tem uma casinha ali. Será que compensa dar uma... Uma basculhada ali? Outra vez... Daquela primeira vez que jogou lá, que eu fiquei em... Acho que em terceiro. Fechou aqui, né? Lembra? Caralho, velho. O círculo já tá pequeno pra caramba. Vamos correr, pá. Vamos ver se a gente dá sorte aí. A gente corre, pá. Pra... Pra carascar... Tiro isso aí? Caralho, parecia tiro de sniper. Não, não. Relâmpago? Agora que eu vou precisar... Usar um... Um bagulho aqui. Sim. Tá, agora vamos ficar junto, cara. Deixa eu só usar minha... Uma ligadura aqui, rapidão. Olá! Doce! Carro não é pra cá. Carro ai ó! Ó! Carro se movimentando do outro lado da casa. E aqui ficou lá! Olha o Tio T. Nossa. Estilo favela carioca. Oi, um coletão aqui. Polícia nível 2. Podia ser um colete nível... 70 mil. Tem ligadura aqui. Você quer? Você tem capacete já, né? Ah, eu agradeço. Lagou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, tá muito fechado o bagulho. Será que vai fechar ali na... Vai fechar na... Na praia ali. Aquela cidadezinha da praia. Pois é, agora. Se eu se movimentar, você me fala, hein, mano. Que eu tô cobrindo a... A outra tá ali, mais ou menos. Só vejo metade dela. Fechou aí, fechou aí, fechou aí, nóis. Vai avançar? Ah, vamo, vamo, vamo setorear aí. Ó. Então vamo. Uf, uf. É o jeito? É isso ou morte? Nossa, esse esquema dele não pular esses degrauzinhos aqui é ruim, hein, véi? Ah, é sim, sim. É, ele ia fazer o passover, né? Igual o arma, assim, né? Tipo assim... É um degrauzinho. É, é só levantar o pé, só. O cara faria numa vida real, né? O cara tinha que fazer assim. Cuidado que tem uma casinha nossa direita ali, hein, a oeste. Pois é. Era bem ali que eu tava pensando, hein, mas com certeza tem alguém ali. Acho que não. Tem desgranada aí, hein? Eu tenho só um flashbang. Tem um bug ali, atrás. Cuidado. Parado. É, cuidado da retaguarda, tá? Eu vou... Ah, então tem alguém ali, com certeza. Vou atrás da pedra aqui, vamo ver. É. Infelizmente não tem granada também. Provavelmente pode ter alguém lá embaixo ali, num... Tem uma casinha ali. Cuidado das costas aí. Eu vou entrar, vou ver essa casa aqui, cara. Eu tô cuidando das costas. Seja o que Deus quiser. Tô cuidando do nordeste, Igor. O tiro, vara? Tem um cara aqui. Tem. Ah, caí. Me matou. Tem dois caras. Tem dois caras. Provavelmente eles devem ter visto você já. O tiro não vara? Se o tiro varar... Não. Puta, man. Puta, man. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti